Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Primeiro um vlog, depois que eu voltei pro Brasil, não gravei a minha volta, nada, quem fica tão cansado, né? Pediram pra gravar reencontro com a gata, porra toda, não gravei não, gente, me desculpa. E o que eu vou filmar agora é um vlog, vocês me pediram muito, que é eu desfazendo as minhas malas. A gatinha já está comigo aqui, maravilhosa, no meio desta casa bagunçada. Ó que bonitinha, você estava com saudade dela? Eu estava morrendo de saudade dela, estava morrendo de saudade dessa barriga, dessa pelanca. A última vez que eu tinha feito uma viagem pra longe, tinha sido no ano passado pra Orlando e eu filmei eu desfazendo as malas, vocês gostaram, então aqui estou de novo. Aqui tem quatro malas, duas minhas, duas do TT e uma mala de mão. Quando a gente viaja, uma viagem internacional, a gente tem direito a duas malas pra desfaxar, uma mala de mão e uma mochila ou uma bolsa. A gente voltou, além da mala de mão, cada um com essas mochilas, que elas já estão todas aqui organizadas pra subir, não vou nem mostrar o que tinha nelas, porque já arrumei, entendeu? Isso aqui, enfim, já foi difícil ficar sem desarrumar a mala, imagina ficar sem desarrumar até a mochila aí que não ia dar mesmo. Essa mala a gente comprou durante a viagem, eu mostrei ela pra vocês, eu comprando. Essa mala aqui, eu tenho ela há quatro anos, eu e TT, a minha já viajou mais de dez vezes e talvez eu tenha que trocar agora. Nessa viagem eu percebi que ela deu uma quebradinha aqui no pé, tá com silver tape, porque na primeira viagem que a gente fez com elas, já quebrou. Mas passou silver tape, ficou maravilhoso. Eu comprei isso aqui nessa última viagem, que é um negócio pra segurar a mala caso ela abra. Uma vez a minha mãe teve a mala aberta e se ela tivesse com isso aqui, teria dado uma boa segurada. Isso aqui nada mais é que plástico filme, eu passei nessa mala aqui porque ela era nova, então me deu um certo apego, resolvi passar só pra dar uma protegida a mais. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso, eu nunca fiz na minha vida. Essa daqui foi a primeira mala que o TT comprou desde quando a gente começou a viajar. Essa mala aqui existe desde 2010, ou seja, essa mala existe há oito anos. Ela foi comprada na Lepostiche. Dura muito, só que o ruim é que ela não tem as quatro rodinhas. A gente gosta de comprar agora essas malas com quatro rodas, porque daí elas são assim, ó. Elas viram de tudo cotelado, você carrega elas assim no aeroporto, muito mais leve. As malas que tem só duas rodinhas, que é daquele tipo lá, você só consegue carregar elas assim, ó, puxando. Ela acaba ficando muito mais pesada. Então essas malas assim, rotativas, elas são muito melhores. Então, como eu comprei essa mala aqui, essa daqui eu vou me desfazer dela, vou doar pra alguém. Alguma utilidade eu darei pra ela. Lembrando que eu vou fazer um vídeo de comprinhas do Canadá, de comprinhas de roupa, de comprinhas de cosméticos e comprinhas para casa. Então nesse vídeo eu não vou mostrar pra vocês muitos detalhes das coisas que eu comprei. Eu vou mostrar mesmo só como que eu desfaço a mala, como que eu faço pra me organizar. Eu sempre desfaço ela aqui embaixo mesmo, porque muitas coisas acabam ficando aqui embaixo. Depois eu gosto de pegar essas malas, colocá-las no quintal num dia de bastante sol. Você joga uma água. Eu gosto de guardar elas lavadas. Então eu gosto de deixá-las aqui embaixo, até pra eu não levá-las pra cima, pros meus quartos. E não levar junto todas as impurezas que veio com elas de outro país. Coloquei uma toalha aqui em cima da mesa, porque eu vou abrir as coisas em cima da mesa, então pra proteger a mesa. Eu comprei mala lá fora, tá? Deixa pra comprar a mala no Walmart, na Marshalls, na Voss. É bem mais barata. Essa mala aqui eu não lembro quanto foi que eu paguei, porque como eu falei, ela já viajou comigo mais de 10 vezes. Muito mais de 10 vezes. E ela tá muito boa. Então são malas de qualidade. Mas essa daqui, como foi a última que eu comprei, eu lembro de quanto foi que eu paguei. Eu paguei 89 dólares. O que dá mais ou menos uns 300 e poucos reais. Eu não sei quanto custa no Brasil, mas sempre me falam que lá fora é mais barato. Então eu acredito e compro sem sequer questionar. Essa daqui, no caso, veio até com uma balança. Eu puxo aqui e eu sei quanto que ela pesa. Tag de mala, eu sempre coloco tag nas minhas malas, porque eu acho bonitinho e porque ajuda a identificar na hora que tá passando na esteira, né? Essa mala rosa, por exemplo, eu sempre acho que não vai ter ninguém com uma mala igual. E duas vezes eu já encontrei gente com mala igual. E eu tirei da esteira a mala errada. Enfim, na mala de mão, o que é que é legal, assim, pra gente trazer? Como a minha mala de mão, ela é bem durinha, então eu gosto de trazer coisas das quais eu tenho medo de estragar. Se eu tiver com notebook, notebook. No caso, esse daqui eu comprei na própria viagem. Então tá aqui um notebook com uma capinha. Acessórios, tipo aqui tem uma máquina de fotografar. O carregador da máquina. Óculos também. Óculos eu também trago na mala de mão. E a minha GoPro, que eu tô usando ela agora pra filmar, o meu bastão também tava tudo aqui. Tinha um salgadinho, aí eu coloquei ele aqui na mala de mão pra não amassar. E roupa que foi roupa que eu usei. E aí eu tirei no aeroporto, porque daí chegando aqui no Brasil, tava muito quente. Então tem uma blusa a mais, tem cachecol meu, cachecol do TT. E mais coisa que eu achasse que é frágil, vamos supor, se eu tivesse comprado uma jarra de vidro. Seria legal trazer na mala de mão também, porque a mala de mão vai ficar com a gente o tempo todo. A gente sabe que a gente não vai jogar igual aqueles filhas da puta que trabalham no aeroporto e jogam nossas malas pra tudo com a mochila. Ou na bolsa, daí você traz celular, documento, uma necessaire pra você usar no avião. Essas coisas, tá? Tudo isso aqui é muito pessoal que você vai levar na sua mochila ou na sua bolsa. Mas na mala de mão sempre traga. Notebook, máquinas, aparelhos eletrônicos, óculos, coisas que podem quebrar na mala grande, que como eu falei, os filhas da puta jogam mesmo a nossa mala. Então, o que você tiver bastante apego, coloque na mala de mão. Já deixei do lado a minha cesta de roupas, porque as roupas todas serão lavadas, não é verdade? Então eu já deixo aqui pra facilitar. Já tem um ímã, que já vai vir aqui pra minha coleção de ímãs. Eu já tinha pego essa aqui que tava na minha mochila, ó, da Catarata do Niagras, esse aqui da Casa Loma. Eu não costumo comprar ímã de pontos turísticos, eu costumo comprar ímã mesmo da cidade. Mas tem alguns pontos turísticos que eu compro, que é porque foram especiais pra mim. A Casa Loma foi o que eu mais gostei de conhecer em Toronto, então eu achei que mereceu o ímã. E em Orlando, o que eu mais gosto é o parque da Universal, então tem o ímã da Universal. Eu tenho aqui o ímã da primeira vez que eu fui pra Disney, mas no geral eu compro mesmo da cidade só e do país. São raros os pontos turísticos que eu compro o ímã. Já vão ficar com uma tesoura à mão, pra nos ajudar a abrir embalagem. E aqui em cima da mesa, eu vou começar a separar por partes, sabe? Vocês vão entendendo aí conforme o vídeo for rolando. Bom, vamos abrir esta mala. Eu acabei de mandar mensagem pra mãe do TT. Eu perguntei se a mala teria alguma utilidade pra ela, porque eu e o TT não vamos mais usar. E ela falou que sim. Já encontrei dono pra essa mala. Então eu vou aproveitar nessa mala, já que eu vou mandar pra ela, e eu vou colocar aqui dentro as coisas que eu comprei pra ela, né? Deixa eu explicar o que acontece, que essa mala aqui, ela tá meio assim, ó. Você abre assim, ela tá bagunçada, não tá certinha. Aquela minha mala verde, que é a minha mala de mão, tava dentro dessa, só que eu tava com o notebook, com a máquina, tudo dentro da minha mochila. Eu queria despachar a mala de mão junto aqui, sabe? Pra eu não ficar carregando ela. Chegou no aeroporto, as nossas malas estavam com peso além, então eu tive que abrir as malas, remanejar as coisas, pra ficar com o peso certo e eu não pagar excesso de bagagem. Então por isso que essa mala tá desse jeito, porque eu abri ela no meio do aeroporto. Foi um auê, gente. Aqui tá a bolachinha que eu comprei pra minha sogra de presente. Então é coisa que eu já tô mostrando agora, porque não vai tá em nenhum vídeo meu de comprinhas. Temos roupa aqui já, pra botar pra lavar. E aí, o que eu vou botar pra lavar, eu já confirmo se não tem nada no bolso, né? Essa calça é do TT e vocês conhecem homem, né? Quem aí é casada, quem tem irmão, quem tem namorado, sabe muito bem que eles fazem as coisas pela metade. Eles tiram a roupa pra lavar e deixam o bolso cheio, né? Sempre é isso que acontece. Gente, aqui, brinquedinho que o TT compra. TT, toda vez que viaja, ele compra uma besteira. Isso aqui foi um negócio que ele comprou, que eu não faço nem ideia do que seja. Eu comprei um monte de enlatados, que eu vou gravar um vídeo de provando comida enlatada com os meus melhores amigos, Márcio e Edu. Então isso aqui é uma lasanha enlatada, que custa menos de um dólar. Eu acho que esse vídeo vai ser bem legal. Bom, eu vou continuar tirando as coisas daqui. Não vou mostrar tudo, vocês vão ver no vídeo de comprinhas, tá? Isso aqui é um presente que eu comprei pro Márcio. Isso aqui é body splash. Eu fechei assim, com plástico filme. Dica, né? Que fica pra vocês. Aqui tá um sabonete líquido, gente. Nossa, ele abriu. Como que eu faço pra fechar? Ai, caralho. Esse aqui eu não comprei pra mim, não. Esse aqui eu comprei... Ai, fechei. Pra filha de uma amiga. Nossa, mas vazou aqui, vou ter que lavar. Que cheiro delicioso, gente. É um sabonete líquido infantil. Nossa, maravilhoso. Já lava, porque essa merda aqui deu ruim. Olha, gente, mesmo esse aqui que é de travar aqui, acontece de abrir. Que coisa, né? Aí eu vou começar a separar aqui as coisas por categoria. As coisas que eu comprei, pra mim, eu não vou subir pro quarto. Porque, afinal de contas, eu tenho que gravar os vídeos pra vocês de comprinhas, né? Essa bolsa foi a que eu usei durante a viagem. E aí, pra não trazer ela vazia, a gente enche de coisa dentro, viu? É isso aqui que você faz pra conseguir enfiar tudo dentro de uma mala. Sempre guardo notinhas de coisas que eu compro na loja de um dólar. Vamos supor que eu comprei esse perfume na loja de um dólar e eu paguei nele um dólar. E aí a etiqueta tá aqui, um dólar. E aí, na hora que eu chegar aqui no Brasil, se o policial na alfandega resolver me parar, é a etiquetinha que tá aqui, escrito um dólar, não vai valer de nada. O que vai valer é uma tabela que ele tem lá, preços, digamos, genéricos. Então, vamos supor que um perfume da Calvin Klein, nessa tabela dele, custe 100 dólares, que é uma tabela média. Só que eu peguei e comprei esse perfume numa mega promoção e paguei um dólar, vamos supor. Não vai valer de nada se tiver só com a etiqueta aqui, porque senão as pessoas podem viajar com uma etiquetadora e colocar a etiquetadora de um dólar em tudo que comprar. Então, essa notinha aqui é o que vale. Então, quando eu compro coisas muito baratas, aqui, por exemplo, tem muita maquiagem, tá vendo? Que eu comprei na loja de um dólar. Então, eu trago com isso aqui pra provar que eu paguei um dólar. Porque, afinal de contas, a cota são 500 dólares. Se eu passar da cota, eu pago taxa, pago multa e a porra toda. Então, tudo que você comprar que for baratinho e tal, traz a nota, tá? Que isso aí pode salvar a sua vida. Aqui são galochas, 10 sapatos. Coloco eles assim, fora do saco mesmo, porque eu higienizei eles antes de colocar na mala. Passei um lencinho obedecido e tal. E dentro do cano da minha galocha, que podia ser dentro do cano da bota, eu coloco coisas também, porque nenhum espaço pode ser desperdiçado. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um pacote de bolacha. E aí, o próprio cano da bota já deu uma protegida nesse pacote de bolacha. Coloquei um boné, que eu e Tetê compramos pro nosso sobrinho. E aí, também, a bota ajudou a proteger isso aqui, pra não quebrar, né? Que é a aba do boné. E olha só, dentro da bota também, tudo com coisa, viu? Nenhum espaço é desperdiçado. Eu queria muito conseguir colocar essa mala em cima da mesa, porque me ajuda bastante na hora de arrumar, né? Que não tem que ficar abaixando. Mas ela tá muito pesada, gente. Acho que ela tá com 22 quilos. Vou abrir ela no chão mesmo. Ai, gente, isso aqui é a cobertor do avião. A gata gosta bastante. Essa menina aqui, ó. Essa mala aqui, eu tava bem preocupada com ela, que aqui tinha bastante coisa que podia quebrar. Vamos ver se tá tudo intacto. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito chato gravar esses vídeos desfazendo as malas. Vocês não têm ideia. Tipo, tudo isso daqui, eu faria, tipo, em um minuto. Porque é coisa muito rápida de eu fazer, sabe? Vocês gostam quando eu falo a verdade, então eu tô falando. Dá muito trabalho gravar esse tipo de vídeo. Olha, gente, isso aqui que eu comprei é um negócio que chama Ice Wine. Ele é muito típico lá do Canadá, porque é um vinho que é feito com uvas congeladas. Ele é um vinho licoroso. Ele é bem diferente dos outros vinhos. Eu trouxe um pra mim e eu trouxe um pra minha sogra. Ele é caro. É muito pesado, muito pesado. Eu adoraria trazer mais pra mim, pelo menos umas três garrafas pra mim. Mas não tem condições. Essa companhia que a gente viajou diminuiu muito o peso da mala. Então não tinha como eu ficar trazendo essas garrafas de vinho. Então foi só uma pra minha sogra mesmo e uma pra mim. Mas, gente, que dor no coração. Como eu queria muito mais. Uma coisa que eu tava com medo de estragar é isso aqui. Eu comprei essa lata de lixo. Ih, não amassou. Que legal. Ih, dentro da lata de lixo um monte de coisa. Eu coloquei aqui coisa de cerâmica que pode quebrar. Olha como eu embrulhei bem isso daqui, gente. É porque é um esporta-retrato de madeira. Que se bobeasse, eu acho que ele quebrava muito fácil. Ó, mais notinha aqui. Porque é de coisa que eu comprei também na loja de um dólar. Ô, gata, sai daí. Essa mala não é sua não, hein? Rã. Aqui tá uma calça que eu comprei pra minha melhor amiga, Flávia. Ela é da Uniclo. Ela é uma calça bem legal. Eu tenho uma desse tipo. E ela comentou uma vez. Não lembro se ela comentou que gostou, alguma coisa assim. Então eu resolvi comprar pra ela. Ó, essas embalagens grandonas, assim, de shampoo. Trago sempre uns dois sacos de supermercado. Porque se estourar, pelo menos ele ainda tem algum tipo de proteção, né? Ai, aqui tá a garrafa do... Vai ser do wine que eu comprei pra mim e pro TT. É dentro da garrafa, assim, ó. Ele enfia um monte de coisa. Porque, como eu falei, todo espaço é muito importante. Ó, eu comprei daí nessa garrafa. Porque daí a minha intenção é guardar a garrafa depois, né? É ser também um souvenir. Aí eu vou colocar a garrafa nessa minha parte aqui da minha casa. Que é uma parte que eu coloco só coisas de viagem. Irmã de geladeira. Eba, eba. Esse aqui acho que é da minha irmã. Tenho que mandar pra ela, que veio pra cá sem querer. Esse aqui é da minha sogra. Então esse aqui vai pra ela. E esses daqui que são meus... Já deixa eu colocar na minha geladeira, né? Vou colocar em qualquer lugar. E eu comprei um da CN Tower. Que também é de um ponto turístico. Que foi um dos pontos turísticos que eu mais amei conhecer na minha vida. Ai, que droga. As caixinhas que eu comprei pra lá de presente, tudo rasgada. Gente, eu compro tranqueira pra caralho, hein? Amo comprar tranqueira, gente. Vocês não têm noção de como eu amo comprar tranqueira. Eu acho que se eu juntasse todo o dinheiro que eu gasto comprando tranqueira, eu ia ter um monte de coisa legal. Ai, ó. Isso aqui, vocês vão ver depois no vídeo de comprinhas para casa. Eu comprei vários. E aí só um eu deixei inteiro, assim, pra mostrar pra vocês com rótulo. Todos os outros eu cortei essa parte de cima lá, antes de trazer. Porque isso também acaba economizando um puta espaço. Ó aqui, ó. Tudo cortado. A gente tem que fazer algumas táticas, né? Pra diminuir espaço na hora de trazer as coisas. Todos os negócios assim, tipo shampoo. Todos com durex. Pra dar uma reforçada que ele não vai abrir. Então eu sempre ou levo um durex, ou eu compro lá mesmo. Dessa vez eu resolvi comprar. Tá até aqui o durex que eu comprei lá, ó. Paguei 1,25 dólar em 6. Legal, né? Alguma coisa vazou, porque meu cocô aqui tá molhado. Eu trouxe esses cremes aqui pro Márcio e pro Edu. É um creme masculino, eles são super vaidosos. Trouxe um pra cada. Deixa eu tirar o preço aqui. As coisas que eu vou dar de presente, eu já tiro o preço assim que eu tiro da mala, porque senão eu esqueço de tirar. Já cansei de dar presente com preço. Eu já tirei do boné. Isso aqui é o do presente da minha amiga. Não, isso aqui eu não tirei, não. Esse aqui eu já tirado, então a gente tira agora. Tá tudo bem que também esse com o preço, foda-se, né? Não tem problema nenhum. Ai, vai estragar a minha unha. Ah, faz assim, ó. Já não dá mais pra saber quanto foi. Ah, se foda-se. Olha aqui o tanto shampoo que eu trouxe também. Tudo assim com o durex. E dentro de um saquinho, porque casa-store é uma proteção a mais. Bom, segunda mala aberta. Agora só faltam mais duas. Vamos abrir a terceira mala. Não tem noção de como eu tô suando. Ai. Ai, caralho. Ai, foi. Ai, aqui estão as caixas dos nossos iPhones. Aqui está o meu tênis que eu levei, gente. Não usei o tênis. Tanto é que tem um aqui que tá até sem cadarço. Ai, tem cápsulas da Nespresso. A casa que a gente ficou lá em Toronto, tinha a máquina da Nespresso. Daí eu falei pra minha irmã, tem a máquina da Nespresso. Vamos levar as cápsulas, né? Aí ela levou as cápsulas. Chegando lá era outro modelo de cápsula. Na hora de trazer de volta, ela largou tudo isso aqui no hotel. E eu falei, você não vai levar ela? Não, não serve na minha mala. Aí eu peguei pra mim. Mais cápsulas ainda. Minha mãe ia largar seis caixas dessa. Nossa, minha mãe é sempre assim. Sempre quando ela viaja, na hora de voltar, nunca tem espaço na bolsa dela. Porque ela é doida, sabe? Ela consegue comprar mais do que eu. E ela sempre larga coisa no hotel. Já cansei de pegar coisa dela. No geral, eu sempre pego e chega aqui eu dou pra ela, né? Essas cápsulas da Nespresso não vou dar, não. Nossa, isso aqui é um bolinho que vende na loja de um dólar. Essa caixa toda custa um dólar. O Tete ama isso. Ai, mais brinquedinho do Tete. Ele vai nas lojas de um dólar e fica comprando esses brinquedos aqui, ó. Ai, mais um imã de geladeira. Esse aqui é muito legal. É da cidade de Búfalo, em Nova York, que faz fronteira com a Niágara. Foi nessa cidade aqui que inventaram aquelas asinhas de frango que se chamam Búfalo Wingers. Então, mais uma aqui, ó. Nossa, teve camiseta que o Tete levou, que ele nem usou. Ainda tá dobradinha. Eu falei pra ele, não leva roupa mais. Porque a gente vai ter problema com a mala, Tete. Não faça isso. Foi a mesma coisa que não falar nada. Aqui comprei pantufa. Dentro da pantufa, o que a gente faz? Enfia a coisa. Olha só, uma bota aqui que eu comprei. Dentro da bota também, cheio de coisa. Aqui tá kit do hotel, gente. O hotel que a gente ficou foi kit da Neutrodina. É legal. Óbvio que eu ia trazer pra casa. Mesmo que fosse porcaria, eu traria. Porque eu sempre trago kit de hotel. Já me falaram uma vez que é ruim trazer refrigerante na mala, né? Já me falaram que a pressão faz o refrigerante estourar e tal. Enfim, depois que me falaram isso, até fiquei com medo de trazer, apesar de eu sempre ter trazido. Porque sempre tem refrigerantes diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, é um refrigerante de gengibre, que só vende lá no Canadá. E como é que eu não ia trazer? Lógico que eu trouxe. E ele tá aqui, ó, inteiro, intacto. Deixa eu mostrar. Esse daqui, ó, também eu trouxe de viagem, ó. Tá aqui, lacradinho, ó. Bonitinho. Gente, já tá escurecendo, meu Deus, como demora esse processo. O vídeo fica tão resumidinho, tão rápido, que parece que é rápido. Mas o negócio demora, viu? E a gata não sabe se fica no sofá, se fica do meu lado. Tem uma hora que ela tá do lado da mala, aí outra hora ela sobe no sofá. E o rabo tá sempre doido. Agora parou, mas tava com o rabo doido até agora, princesa. Manhosa da minha vida. Que saudade que eu senti de você, meu Deus. Mano, olha o jeito que eu tentei tirar a roupa aqui, ó. Duas camisetas juntas, cara. Dá muito trabalho tirar separado? Não é possível, gente. Aqui tá uma camisa que eu comprei de presente pro baiano, né? O baiano que a namorada é minha irmã, ele não viajou com a gente. Então, peguei uma camisa pra ele. Quem escolheu foi a minha irmã. No meio da arrumação, o que que acontece? Bate o desespero. Tá muito cheio de roupa aqui. Vou botar uma parte pra lavar agora, porque senão não vai ter fim. Ô, Jesus Cristo, tá pesado isso aqui, hein? Tô devendo pra vocês um vídeo de lavar roupa 2.0, né? Tão me pedindo demais. Eu gravo qualquer dia. Eu sou enrolada pra gravar, mas eu gravo. Ó, quando eu falei que essa menina não sabe se fica no sofá, se fica do meu lado, é por causa disso, ó. Às vezes eu ando, ela vai atrás. Às vezes ela fica do sofá. Mas, no geral, ela é minha companheira. Pronto. Máquina funcionando. E a cesta continua imensa. Agora eu vou sair daqui e vai ver. A princesa vai vir atrás. Então, o perfume que o Tetê ganhou do meu pai. Maravilhoso, muito cheiroso. O meu pai comprou presente pro Baiano também, porque o Baiano não foi, né? Como eu falei pra vocês. E aí, se ele comprou pro Baiano, ele comprou pro Tetê também, porque ele não gosta de fazer diferença. Mesmo o Tetê estando com a gente. Maravilhoso esse perfume aqui, ó. Muito gostoso. Eu amei. O Tetê gostou bastante também. Vem que ela ia vir. Ai, ela não fica num cômodo sozinha. Deixa eu mostrar aqui uma bermuda que o Tetê comprou. Já que eu não mostro as comprinhas dele, então eu mostro aqui. Olha que bermuda mais linda, gente. De flamingo, ó. Eu me apaixonei por essa bermuda. Eu levei esse meu porta sutiã aqui, porque eu tinha intenção de comprar sutiã na viagem. Mas tava muito caro. E aí, como eu não comprei, eu enchi ele de coisas que eu não queria que estragasse, né? Já que ele é uma coisa bem dura. Então eu coloquei aqui meus body splashes da Vitória Ciclitz. Pelo menos eles não iriam estourar. Ai, ai. Finalizei mais uma mala. Agora só falta aquela cinza lá. Ai, meu Deus. Eu odeio desfazer mala. Só que assim, eu odeio mais ainda fazer a mala. Quando tá indo preparar a mala, pra mim, é pior ainda. Desfazer assim, eu só odeio quando eu tô filmando. Ai, gente, desculpa a sinceridade. Sabe por quê? Porque assim, se eu não estivesse filmando, o que eu ia fazer? Eu desfaço um pouco, guardo um pouco, subo escada, desço escada. Aqui eu tô só desfazendo e depois eu vou guardar tudo que eu tô tirando da mala. Eu não vou filmar eu guardando. O vídeo é só eu desfazendo a mala. Então acaba demorando. E aí direto eu tenho que parar, porque a bateria tá acabando, porque o cartão de memória tá cheio. Então o processo não é tão rápido, entendeu? Ah, gente, se vocês tiverem ouvido umas vozes de fundo, é o Big Brother, tá? O Big Brother fica ligado o tempo todo. Deixa eu mostrar mais uma coisa que o TT comprou, que foi essa almofada de peido. Eu mostrei isso aqui lá no vlog de Toronto, no primeiro vlog. E é muito legal isso aqui, gente. Ai, é demais, é demais, é demais. Deixa eu guardar isso aqui, senão a gata, se ela pegar, já era, ó. Já tá oriçada. Não é seu isso aqui, desculpa. Ai, última bala! Graças a Deus! E toda vez que eu abro uma mala, eu não sei nem por onde começar. Ai, meu Deus do céu. E eu faço assim, ó. Eu misturo as roupas mesmo com coisa, ó. É assim que você faz uma mala pra trazer. Não faz a tonta de encher uma mala só com produto assim, ó. Porque eles podem ficar batendo, eles podem estourar. E pode sair do controle o peso. Desse jeito, você mistura roupa, mistura com esses produtos. Aí fica uma mala mais misturada. Ela vai ficar com um peso mais harmônico, digamos assim. E vai ter menos chance de estourar, de dar alguma merda. Então, esse aqui é o jeito de você fazer uma mala. Na hora que você tá voltando, óbvio, né? Pra ir, você deixa tudo bonitinho. E aí, em todos os cantos, você enfia coisa. Todo canto. Você não pode deixar espaço vazio na sua mala. Porque senão ela vai ficar assim, ó. Então, se você comprou pouca coisa. E você não tiver tanta coisa pra encher assim. Não tiver meia, essas coisas. Pega saquinho do supermercado. E vai enfiando nos cantos. A minha mãe, por exemplo, ela tava fazendo isso. Porque ela não conseguiu completar a mala dela. Ficava faltando, tipo, uma meia, assim. Pra pôr aqui no canto. Então, ela pegava, colocava saquinho do supermercado. Que é uma coisa que não vai pesar. E vai fazer com que a sua mala fique bem... Como eu posso dizer? Bem fixa, né? Ela não vai mexer tanto. E aqui, ó. Os produtos tudo com plástico filme. Esse plástico filme aqui, você pode comprar lá mesmo. Nos mercados é bem barato. Ou então, você leva de casa. Enfim, isso aqui é, né? Opção de cada um mesmo. Gente, olha até o que que eu comprei. Eu sou louca. Eu sou louca mesmo, ó. Comprei até amaciante. Vocês que acompanham meus vídeos de comprinhas de viagem. Vocês veem que eu sempre compro, né? Então, pra quem me conhece já. Nem me acha mais louca. Já acha normal. Esse amaciante é maravilhoso. Enfim, vou falar sobre tudo isso no vídeo de comprinhas para casa. Que já é todo esse lado aqui, bastante coisa. Olha a meia do homem de ferro que a gente comprou pro sobrinho do Tetê. Que é meu sobrinho também, né? Mas é que eu não... Essa mania de falar sobrinho do Tetê, eu tô começando a falar que é meu também. E esse aqui, pra nossa sobrinha, ó. Que bonitinho. Lido, né? Olha aqui no meio de tudo. Bem protegido. Cerâmicas. Aqui é cerâmica, viu? Quem acompanhou meu primeiro vlog de Toronto viu eu comprando isso aqui. Aqui são balinhas que eu comprei pra Bachan. Minha mãe sempre compra roupa pra ela. Então eu não compro. Toda vez que a gente viaja, minha mãe renova o guarda-roupa da Bachan. Ela compra bastante coisa. E eu não. Eu já prefiro comprar comida porque a Bachan sempre repete que a única coisa que ela quer fazer da vida agora é comer. Então eu sempre compro balinha pra ela porque ela gosta. Mais um imã. Aqui está o imã da Blue Mountain, que é uma cidade do lado de Toronto, que a gente foi lá ver as montanhas e tal. Então mais um imã aqui pra minha gelada. E as cerâmicas estão protegidas por várias sacolas e mais algumas camadas de papel. Não tive problema de quebrar nada na minha mala porque eu, como eu acabei de falar, eu uso a técnica de deixar a mala com o menor espaço possível pra balançar, pra chacoalhar. E do lado da cerâmica eu não vou pôr nada duro, né? Eu coloco um monte de roupa e tal e fica tudo tranquilo. Vai na minha que é sucesso. Mais bala pra Bachan. Ela gosta mesmo. Quando eu falo que ela gosta, o negócio é sério. E aqui outra meia pro sobrinho. Essa daqui é do Capitão América. Criançada gosta, né, desses super-heróis. Não é só criançada. A gente também adora, né? Comprei tempero pra mim, pra minha sogra. Tô colocando aqui na mala as coisas que a gente comprou pra eles. Tete ama bermuda, ó. Comprou mais uma aqui, cor de rosa. Ah, e eu adoro rosa. Adoro homem que usa rosa. Acho que fica tão bonito. E ele comprou essa aqui também, de moletom. Ó. Eu comprei a minha chapinha lá. E eu não trouxe a chapinha dentro da caixa. Aí eu aproveitei a caixa, que é bem dura, pra colocar algumas coisas que eu tinha medo de quebrar. E pode reparar que pra preencher assim, eu ainda coloco meia. É tudo de vidro. São aromatizadores de ambiente. Enfim, que vocês vão ver no vídeo de comprinhas para casa. Hum, tá com cheiro forte. Teve alguma... Que vazou. Merda, viu? Merda. E eu trouxe essa lata de coca de manga. Pra minha coleçãozinha aqui, de latas de coca. Enfim. Essa aqui tá vazia porque eu tomei lá. Mais comida pro vídeo de provando as comidas. Gente, fica de olho porque esse vídeo vai ser bem legal, ó. Eu trouxe sopa em lata. Nossa, tem até charuto de uva em lata. Salada de frango em lata. Enfim, vocês vão ver tudo isso. Ah. Terminando. Terminando. Gente, terminei. Que felicidade. Isso aqui foram todas as coisas que eu comprei. Aqui são roupas que eu tenho pra subir. Que são roupas do TT e tal. Coisas limpas. Aqui tem, enfim, essas coisas. Chapéu meu. Aqui coisas de item pessoal que eu levei. Que é sabonete. Então, enfim, sei lá. Shampoo, coisas pra eu levar lá pra cima. Isso aqui são coisas que eu comprei. Que eu gosto de comprar pra deixar de estoque. Então, eu gosto de sempre... Isso aqui é presente do março. Isso aqui não é estoque, caralho. Então, eu comprei, por exemplo, os perfumes da Gap e tal. Porque daí surge um aniversário. Surge alguma coisa. Eu gosto de ter essas coisas assim. De estoque pra eventualidades. Então, tem muito perfume aqui. Eu sempre deixo o perfume comprado. Porque eu acho que é sempre bom deixar de reserva. Eu acho que perfume não tem erro. Aqui a cesta de roupa pra lavar. Eu acho que eu vou demorar amanhã o dia todo lavando essas roupas. Aqui são presentinhos, né? Então, tem aqui coisa pro baiano. Coisa pras minhas melhores amigas. É tudo uma questão de eu organizar o que que é pra quem. Né? Presente pros sobrinhos e tal. Aqui são as coisas de comer. Tanto as coisas pro vídeo que eu vou gravar. Provo de enlatados. Quanto coisas pra consumo próprio mesmo. Que são essas bolachas com chocolate que são muito boas. Eu tinha trazido elas pra dar de presente. Mas rasgou tudo a embalagem. Então, não vou dar. Comprei sal do Himalaia e tal. E aqui são as coisas pro vídeo de comprinhas de cosméticos. Que eu vou mostrar tudo em detalhes. Aqui são as coisas pro Fashion Hall. Que eu vou mostrar em detalhes também. E aqui são coisas de comprinhas para casa. Que eu vou mostrar em detalhes. E aqui são os eletrônicos. Que eu não vou gravar vídeo. Mas, enfim, né? Que é o iPhone X que a gente comprou. Isso aqui é um negócio legal. E o meu MacBook. Enfim, é isso. E agora fica de olho aí nos próximos vídeos. Que vai ser mostrando essas comprinhas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desfazendo as malas comigo. E agora eu vou guardar tudo isso aqui no seu devido lugar. E vai dar trabalho. Eu tô achando que eu vou até de madrugada pra arrumar essas coisas aqui. Beijo. Tchau.